Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardene Louvando seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, acolho você que reza conosco nessa terça-feira, dia 10 de outubro, que alegria é poder contigo estar em comunhão com o Senhor, que beleza é poder clamar com fé, fica conosco Senhor. E nós cremos que o Senhor não é insensível, indiferente às nossas orações, ao nosso clamor. O mundo todo está perturbado, alarmado, assustado com os horrores da guerra, antes na Ucrânia e na Rússia, agora também Israel vai aumentando os conflitos, vai surgindo um clima de tensão. Olhamos também para a igreja, percebemos opiniões dissonantes, situações desafiadoras, parece que há uma divisão estabelecida. No meio de tudo isso, entre as catástrofes naturais e tanta coisa que tira a nossa paz, é preciso fazer a experiência de estreitar os laços de intimidade com o Senhor. É preciso entrar em comunhão com o Senhor. Ele é nossa força, Ele é nossa esperança, Ele é o nosso alento. Não deixe, querido irmão, que algo roube a sua paz. Já nos alertava São Francisco, se algo rouba a sua paz é porque tomou o lugar de Deus. Recordemos também aquilo que o próprio Senhor diz no Evangelho. Sem mim, nada podeis fazer. Façamos tudo o que tivermos que fazer em comunhão com o Senhor, nunca distantes dEle, mas sempre em estreita comunhão com Ele. Ele é Senhor de tudo, nos seus desígnios insondáveis, tudo conhece. E na Sagrada Escritura, nós ouvimos com clareza, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Resumindo, permaneçamos em comunhão com o Senhor, clamemos com fé, sempre, constantemente, fica conosco, Senhor. Ontem, alguém me interpelava diante de tantos desafios e perguntava, Padre, tem volta? Eu penso que não tem volta. Tudo isso que nós estamos vivendo não tem volta, mas para nós tem salvação. Não queiramos voltar, isso parece impossível, mas queiramos de todo o coração nos salvar. Deus, na sua providência e misericórdia, nos dá um tempo propício para a nossa salvação. Eu refletia na humilhia do domingo passado, recordando aquilo que nos dizia os grandes santos. Nesse tempo de sofrimento, de crise, de tantos desafios, é preciso recordar, nunca foi tão fácil conquistar, ganhar o céu. Lutemos pela nossa salvação. Tem salvação. No Senhor, tem jeito. Quero hoje rezar contigo, com a sua família, de maneira muito especial. Te convido a partilhar essa oração com a sua família. Rezemos com fé pelas nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença. Te apresentamos nossa família. Colocamos diante de Ti, nessa oração, cada membro de nossa família. Os mais próximos e os mais distantes, aqueles que estão unidos a nós pelo vínculo do sangue ou do afeto. Queremos, Senhor, construir um lar cristão firme. Queremos, com a Tua graça, consagrar nossa família aos Teus cuidados e ao Teu amor. Teu Filho nos ensina que, onde dois ou três estiverem reunidos em Seu nome, Ele estará no meio deles. Por isso, nós clamamos, vem, Senhor, e permanece em nosso meio. Fica conosco. Queremos, sinceramente, que reine entre nós um imenso e grande amor, para que a nossa casa seja transbordante de amor e misericórdia. E onde reina o amor, sabemos que o Senhor mesmo reina, porque Tu és o amor. Queremos, nesse instante, Te pedir perdão por todas as vezes que não vivemos o amor entre nós. Nós queremos que as discussões, as brigas, não possam mais reinar em nosso lar. Pedimos, Senhor, que todo o espírito de divisão seja agora dissipado. Queremos aprender a servir uns aos outros. Queremos procurar a felicidade uns dos outros. Dá, Senhor, a minha família, a virtude da hospitalidade para com todos os que batem a nossa porta e estendem as Suas mãos. Queremos acolher os que sofrem, consolar os que choram, rir e celebrar com aqueles que se alegram. Nossa força vem do Teu amor e da Santíssima Eucaristia que recebemos. O Evangelho do Teu Filho é nossa lei. Nesse instante, queremos, Senhor, Te consagrar nossas alegrias, anseios, esperanças, sonhos e projetos. Cuida, Senhor, de nossa família, hoje, amanhã e sempre. Nós somos Teus, somos todos Teus. Fica conosco, Senhor. Amém. Desça sobre Ti, sobre a Sua família, sobre a Tua casa. A bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se você pode, partilhe essa oração com os membros da sua família, nos grupos da sua família. Rezem juntos. Vamos reconstruir, restaurar, renovar nossos lares, tendo como rocha firme, como fundamento, o próprio Senhor. Deixo a você meu abraço, minha bênção. Amanhã nos encontramos novamente com a graça de Deus. Amém. 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 Amém.